Música Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem Eu tô bem pessoal, mas eu tô numa lezeira, numa preguiça Hoje segunda-feira brava E pensa se a gente não acorda na segunda-feira Naquela preguiça toda de quem comeu tudo que não podia no final de semana Comigo não foi diferente Abusamos no lanche Fui na casa da filha ver os nebs Imagina, né? Mesa farta E a gente engole tudo que vê na frente Quando chega segunda-feira, tá aí toda pesada Sem disposição pra nada Mas eu já tenho a solução pra essa preguiça toda Nem pentei o cabelo ainda, gente Só escovei os dentes e vim aqui falar com vocês Mas eu tenho a solução Hoje eu vou fazer pra vocês um suquinho detox Que é tira e queda pra essa preguiça toda E olha, vamos comigo Mas antes disso, já deixa aí o seu like Compartilha E bora lá Se inscreva se você não é inscrito ainda E bora lá, vamos fazer o nosso suquinho detox Que é tira e queda pra essa preguiça toda Desincha tudo E olha, a gente vai ficar livre e leve Pra poder fazer o nosso serviço da segunda-feira Que não é pouco, é muito Bora lá Quem aqui no final de semana Não aproveita e come pizza Come nhoque Come lasanha Tudo que tem direito Churrasco, né? E daí chega na segunda-feira Você tá com o corpo pesado Inchado E daí você fica querendo tomar um detox Então nós vamos fazer hoje um suco detox E pro meu suco eu vou colocar, ó Uma porção que cabe na palma da mão Hortelã-pimenta Olha, três folhinhas de melissa Essa erva é aquela cidreira Alguns falam melissa, outros falam cidreira, né? Mas é aquela de folha Uma maçã picada Três folhas de couve E um punhadinho De salsinha Gente, vocês não tem ideia Como salsinha é bom Pra tirar o inchaço do corpo Eu tenho problema de retenção de líquido E quando eu tô muito Inchada Eu tomo salsinha E é uma maravilha Muito bom Ó Vou colocar Um e meio de água gelada E bater tudo no liquidificador Gente Sem problema Rapidinho E toma esse suquinho E com certeza Você vai se sentir bem o dia todo Segunda-feira é bravo Então a gente tem que comer já Começar o dia Agora pessoal É só coar Suquinho detox Ó, não repara meu cabelo Que eu vou tomar esse suquinho Em jejum Então ó, só escover os dentes E nem pentear o cabelo ainda Tô aqui ó Já tomando meu suquinho Porque a segunda-feira Promete Hoje tem muito serviço Pra fazer Então tem que desinchar logo Essas pernas A barriga Porque tá Explodindo Final de semana ó Abusamos nos lanchos Nas coisas que não pode Mas ó Nosso suquinho vai ajudar Gente Geladinho ó Não é ruim Dá pra beber Muito bem E olha Sensacional Já aproveito Peço pra vocês Deixem o seu like Comente Por favor Gente Vai comente Compartilha Com seus amigos Com a sua família E bora lá Se inscreva no canal Vamos fazer nosso canal crescer Deus abençoe a todos E até o próximo E até o próximo